Boa noite! Quem vai assistir essa live gravada, passa uns 5 minutinhos pra frente que a gente tá nesse momento inicial e a gente vai fazer uma live hoje sobre autocuidado e arte com João Mendes Rio, músico, poeta, terapeuta, criador da Renascença Musical Sejam bem-vindos quem tá aqui, esperar o João chegar, a gente tá na semana do autocuidado, a gente tá falando sobre autocuidado relacionado com diversos temas então a gente teve autocuidado e política, autocuidado e maternidade, autocuidado e yoga, amanhã a gente vai ter autocuidado e astrologia, autocuidado e sexualidade e a live de hoje é sobre autocuidado e arte, esperar o João chegar, você dê uma velinha enquanto isso fazendo esse rezo pra nós, dessa força do autocuidado, que a gente possa voltar pro autocuidado para que assim possamos realmente, verdadeiramente cuidar da terra, cuidar do outro esse cuidado parte primeiro de nós, do nosso interno vou esperar o João entrar, tá bom? quem tá aqui, vai ser uma live bem legal olha que legal, sejam bem-vindos André geralmente eu trabalho com mulheres, mas os homens são muito bem-vindos inclusive essa live hoje vai ser com um homem esperar um pouquinho João, cadê você? andando a velhinha que legal gente, eu não sei se o João se perdeu um pouquinho no tempo qualquer coisa eu saio pra falar com ele e volto a ideia de hoje é fazer algo bem orgânico, mais artístico assim pra gente se inspirar, nos cuidar com a arte ele é um músico maravilhoso, eu amo a música dele não, ele tá ligado, tá entrando ah, você conhece ele André? você conhece o João? o João mora no mato, né? ele mora lá na Serra da Canastra que delícia, que delícia, é um outro tempo, né? vamos esperar um pouquinho oi, Vini, que legal gente, é muito massa fazer live vai aparecendo várias pessoas que você conhece pessoas antigas, é uma forma da gente se encontrar, né? a gente poder se ver ah, eu não sei se eu saio pra falar com ele ou se eu espero quem tá aqui me dá uma dica o que vocês acham? meu convidado está atrasado quem tá chegando agora, gente a live é sobre autocuidado e arte vai ser uma live linda mas o meu convidado está atrasado tá, André vou seguir aí sua instrução de esperar ele vamos esperar o João mais um pouquinho que ele deve estar chegando por que será que todo artista gosta de fazer esse prenúncio, né? esse mistério no ar esperar um pouquinho vou cantar enquanto isso tô brincando esperar o João mesmo que vai ser melhor é que ele tá na canastra legal esperar um pouquinho vou preparando o ambiente enquanto isso gente, vou contar pra vocês como eu conheci o João que é o convidado atrasado que eu espero que chegue na live eu conheci ele numa imersão de renascença musical que é o trabalho que ele faz ele uniu a constelação familiar com a arte, com a poesia, com a música então ele mesmo criou um método terapêutico que se chama Renascença Musical e pra mim foi assim maravilhoso foi transformador passar por esse trabalho conhecer o João foi uma experiência muito linda muito profunda de muita cura e ao mesmo tempo muito leve porque a arte nos envolve de uma forma muito bela a transmutação a cura que se dá pela arte é de um lugar de muito amor é de um lugar de muita beleza é de um lugar muito elevado então eu acho o trabalho do João muito lindo só de estar perto dele escutar ele cantando já é muito curadora é um abraço um colo e hoje antes da live esse tema de autocuidado e arte eu fiquei pensando o quanto a arte também é uma forma de autocuidado o quanto a gente poder parar pra sentir pra desfrutar de uma música o quanto isso nos cuida em um lugar tão profundo porque a alma ela comunica em vários níveis principalmente nesse nível da alma mesmo ela consegue acessar esse lugar ela consegue chegar nesse lugar então eu venho de uma família de artistas o meu pai é músico e o meu irmão também muito músico pra si assim não pra fora e as vezes eu vejo o meu irmão parado assim ele tá lá com ele fechado com o foninho eu falo gente né e aí o que ele tá fazendo será que ele tá dormindo e ele tá simplesmente escutando música e hoje eu perguntei isso pra ele eu falei Paulinho como que a arte é na sua vida como que a arte te cuida como é essa relação do autocuidado e da arte na sua vida e aí ele falou justamente isso o quanto a música preenche o quanto a música alimenta nutre ele e ele até falou pra eu falar aqui na live essa sugestão da gente parar pra escutar uma música mesmo que seja no foninho mas com presença com verdade a gente realmente parar pra fechar os olhos e receber aquela música porque também as vezes a gente banaliza um pouco a gente escuta uma música mas a gente tá sempre fazendo outras coisas então de fazer essa experiência essa experiência de realmente a gente parar pra receber essa música pra sentir essa música pra escutar essa música não só com seus ouvidos mas também com seu coração com seu sentimento quanto isso é uma forma linda de autocuidado e muito simples disponível pra qualquer pessoa você cantar também você despertar florescer os seus dons artísticos as suas potências artísticas entendendo que todo ser é um ser artístico é um ser expressivo é um ser criativo você dar vazão pra isso também é uma forma linda de autocuidado porque você tá usando a sua ferramenta corpo em todas as suas possibilidades de expressão através do canto através do som o João também foi uma pessoa na minha vida que me ajudou a desbloquear muito isso de ah, não sei cantar ah, não sei tocar um instrumento sabe? todo mundo sabe isso é uma coisa que tá inata em nós claro que a gente tem que aperfeiçoar e estudar pra que a gente realmente seja um músico mas pra gente brincar pra gente trazer alegria pra gente usar a música como esse lugar de autocuidado de purificação de conexão isso é todo mundo eu acredito muito nisso que todos nós somos seres cantantes às vezes a gente fala que não sabe cantar ou não sabe dançar é porque na verdade a gente ainda não tentou desse lugar de autenticidade desse lugar de abertura desse lugar de passagem que o nosso corpo é esse receptáculo gente, eu acho que eu vou sair vou chamar o João e vou voltar porque tô aqui sozinha fui abandonada pelo meu convidado ei, João ai, ai oh, entrou João você é meu convidado atrasado que bom que você chegou isso, André que lindo a música como uma massagem a nível celular solicita aqui João chegou o artista atrasado ai, que legal oi, Anca seja bem-vinda acho que se eu não me engano você vai participar da mentoria, né eu vi seu nomezinho fiquei super feliz que legal João, você já fez live junto? é só você solicitar aí pra você pra gente dividir ah, que legal gente, quem tá chegando a gente tá começando uma live sobre autocuidado e arte meu convidado está aqui e tá entrando João, já contei toda a nossa história já contei como eu conheci a Renascença falei até de você aí vai dar certo agora oi eba eu acho que houve um um problema no meu no meu celular porque eu tô aqui desde as 18 horas esperando e não via você online ah, entendi não, mas eu entrei agorinha também eu acho que faz uns uns 10 minutos que eu tô pagando o micro aqui sozinha não, mas eu tava aqui te esperando de olho no seu no seu no seu Instagram e não achava você online é a gente ainda tá aprendendo a viver no virtual né, João? é estranho mas tá que pena que a gente perdeu um pouquinho de tempo mas vamos lá não é tá tudo certo já te apresentei já falei do meu encontro com a Renascença e depois você até escuta a gramação pra pra você ver e gratidão que bom que a gente conseguiu se unir também feliz e a ideia você já tá acompanhando acho que as pessoas que estão aqui também já estão acompanhando a semana do autocuidado que a gente tá trazendo esse tema relacionado com diversos aspectos assim desde política a sexualidade a maternidade a astrologia a consciência corporal então eu descobri o meu foco agora é o autocuidado um autocuidado de um nível mais mais profundo mesmo assim um autocuidado que é revolucionário que parte desse cuidar de si desse lugar interno assim sabe e a ideia hoje através da música através da poesia através da sua presença é trazer esse diálogo essa interconexão do autocuidado com a arte que tem tudo a ver né como a arte é uma forma né de nos cuidar se você quiser falar um pouquinho antes ou quiser cantar um canto pra abrir os portais aí fica à vontade é eu quero então eu vou cantar assim pra gente pra abrir né e a gente entrar um pouco né e aí eu acho que é um bate bola assim também o que você sentir de falar também aí eu posso tentar ilustrar na dentro da sua fala também né um pouco e aí nós vamos sentindo como é que que é esse né fechou mas vamos começar com a música pra gente uma música bem meditativa pra gente entrar assim e entrando né e aí eu tô com um churute box aqui no pé que é esse instrumento aqui na verdade que linda como que chama churute box então eu vou te apagar fiz um altar acendi uma vela vou apagar só um pouquinho tá depois você aparece de novo aí senão ninguém vai entender quem e dá pra ouvir a voz de tudo do violão tá dando pra ouvir tá bom tá legal então tá vamos respirando um pouco vê se a gente vai acalmando na voz da montanha o silêncio abre caminho trouxer sozinho sentir a paz tudo é uma questão de manter a mente quieta espinha é teu coração teu coração tranquilo teu coração tudo é uma questão de manter a mente quieta senhora é teu coração que coração tranquilo oi 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 Alguém de fogo ver Leva no mar a lua Leva no mar a lua Leva no mar a lua E o só na outra Entre as duas, entre as duas a seta Seja como é, seja completamente Seja completamente Nunca Seja completamente Su Na voz da Leva no mar Leva no mar a lua Leva no mar a lua E o só na outra Outra Entre as duas a seta Seja completamente Me de fogo Tá Ai, querida Que bom, João É tão bom te escutar Nossa senhora Eu tava sentindo Fechei os olhos pra conseguir Entrar lá dentro com mais facilidade E ainda me faltam Palavras, assim, porque A arte, a música É algo muito fino É algo muito do sutil também Desafiador colocar em palavras Mas como é algo que nos cuida Parece que com a sua música Você veio aqui e me abraçou Como É potente a arte Como um meio de autocuidado O que é pra você O que é autocuidado? Quando eu te pergunto, João, o que é autocuidado? O que te cuida? O que te vem? Eu acho que é Uma constante percepção, assim Do que Da nossa verdadeira necessidade No momento atual, né? O que o teu corpo tá dizendo O que que O que que tá O que que por dentro, na verdade Tá dizendo, assim, né? Porque a gente tem muita informação Fora, assim Muita informação fora Então eu acho que esse autocuidado é isso É poder escutar e poder Realizar, né? Esses insights Né? E você acha que Essa autoescuta A arte Favorece essa autoescuta De que forma? Qual que é o mistério, assim A magia, né? Você que trabalha com isso Há muito tempo Qual que é o caminho Que a arte faz Que ela te conecta Com esse lugar? É Eu acho que É uma eterna É uma eterna Descoberta, assim Pra mim a arte É essa descoberta, assim Eu acho que, assim É até um pouco diferente, assim Pra mim No caso da música, né? Eu acho Que pra mim Que convivo com ela E que tem uma relação Tão Tão forte com ela, assim De É um casamento, assim Com ela, né? Então eu acho que É um pouco até diferente De quem Mais recebe A música Como Uma contemplação, assim Né? Porque Ela é um trabalho De É um desafio mesmo, assim De De Se conectar com ela De verdade Ao mesmo tempo Tem toda Tem toda A Os desafios técnicos Que a música Ela é Ela é muito exigente, assim Né? Então É um desafio Mas é bonito É Isso é que move Sabe? É uma dança Às vezes você Acerta Às vezes você Erra Às vezes você vai Falar Eu vou desistir Às vezes É Você fala Não Não tem como Desistir Né? Que lindo Você falar isso Parece Como a vida, né? É a vida É a ciranda Da vida, né? Cada um com a sua Com o seu propósito, né? Fica nessa ciranda Com o seu próprio propósito, né? Que é um desafio Traz a música da ciranda da vida Como é que é? Traz a música da ciranda da vida Você sabe, uma, não sabe? Eu já vi você cantando ela Aqui em Uberlândia Eu posso fazer ela no final Posso fazer no final? Pode, claro Eu vou tentar tocar uma Aqui Já que É A gente Entrou nesse assunto Eu vou tentar tocar uma Vou tentar Porque essa Eu não Eu não pus na minha lista De possíveis Tocáveis Então não sei se eu vou lembrar Mas é uma música Que vem de uma história Muito interessante De um momento Em que eu falei assim Tá, eu desisto da música Eu não vou mais fazer música Profissionalmente Tá muito difícil Eu tava num momento muito difícil Terminando de gravar meu disco Tava numa luta, sabe? E aí eu falei Eu vou desistir Né? Aí eu Me lembro que eu fui no banheiro Né? Essa história tá engraçada Porque Tem essa história do banheiro, né? Que eu sempre ia no banheiro Com violão E Por causa da acústica Do banheiro, né? E aí eu fui pro banheiro Eu tinha desistido Pela primeira vez Falei Não, não Eu desisti da música E aí Eu Eu falei Mas eu Mas eu fui no banheiro E eu falei Mas cadê o violão, né? Aí eu falei Ah, vou pegar o violão Mas dessa vez É com o Robin, né? E aí veio essa música Como isso vai sair? Me veio essa música inteirinha Assim, no banheiro Enquanto eu tava no banheiro A música saiu inteirinha E foi uma mensagem Que vocês vão ver aqui Um passarinho Me pediu Esta manhã Que eu fizesse Essa canção Me garantiu Não faltaria Uma palavra Ou uma nota Que eu quisesse pôr Que tinha um dedo De um mestre Que era Mestre De um mestre Mil homens Vão nascer Amanhã Pra fazer valer A paz E o amor Sobre todo o medo Sobre todo o medo Que tinha um dedo De um mestre De um mestre E o amor E o amor Sobre todo o medo Se revelando Se revelando Para toda A humanidade Para que Dissolvam-se Os nós Da maldade Mil almas Vão nascer Vão nascer Amanhã A fazenda A fazenda Utopia A fazenda O palmaço De cada dia De cada dia De cada dia De cada dia Eu fiquei Eu fiquei escutando E recebendo E recebendo Algumas respostas Assim Mais racionais Mas nesse caminho Que eu estou buscando Do autocuidado E a música Desperta Um lado nosso Muito lúdico Claro Que não é toda música Mas você Em especial Você me desperta Muito Esse lado lúdico Esse lado Poeta Esse lado Sonhador Que tanto A humanidade Precisa João Isso parece Que é algo Quando dá Se der Mas na verdade É essencial A gente resgatar Esse ser lúdico Que nos habita Para que a gente Possa ter Essa esperança Para renascer Esse novo mundo Em essência A gente está até Usando isso Renascer em essência E o quanto A música dialoga Com esse lugar Desperta Esse lugar É impossível Eu acho Não ser tocado Não ser afetado Por uma música Tem que estar Muito endurecido Para Para não ser Afetado E é uma ferramenta Política Acima de tudo Uma ferramenta Muita transformação O que você tem Sobre isso Pela sua experiência Pelas suas histórias De tantas vidas Que você viu Transformada Pela música Pela sua música Primeiro Eu queria dizer Que O que eu estava Dizendo Sobre essa Essa busca Sobre achar A veia Dessa arte Como dialogar Com ela Com todos Os seus Requintes Ou simplicidade Aí que Vem o que eu queria dizer É que também Eu percebo Assim Que a música Que toca Ela vai Ela vai Com a simplicidade Profunda Muitas vezes Tem muita técnica E essa técnica Às vezes É lindo Mas não chega Tanto Quanto uma música Por exemplo De um tiozinho Lá No interior Do país Que está lá Que lida Com a roça Que lida Com a música De uma maneira Ritualística Né E ela E ela toca Muito mais Do que Do que Do que Uma música Virtuosa Virtuosa Né É Porque Porque ela Porque ela Tem a ver Com Com a verdade Ela tem a ver Com o cotidiano Das pessoas Né É Eu Eu lembro Que eu morava Em Barão Geraldo E convivia Com músicos Da universidade E convivia Com a universidade Em si Assim E E via Que Que eles Buscavam Né A arte Como De todas as maneiras E tal E aí de repente Você via Um vídeo De uma tribo Africana Que nunca Foi numa universidade E que Nossa Sabe Era Doutorado Pós PHD Nas coisas Que eles Buscavam Né Então Eu acho Que Que a arte Tem que estar Ligada Com isso Com a vida Com a verdade Né Sim E é E é mais Uma Como eu poderia Chamar Arte Não sei Mas Uma boa mineira É mais um trem É mais uma coisa Que anda muito Deturpada Né No mundo Né Quanto a gente Tem Sei lá Assim Me faltam Me faltam palavras Para tentar Descrever Mas Banalizado A arte Né Assim Chamando de arte O que não é arte O que é Às vezes Apenas um comércio Né Apenas um monte De letra Que você faz Para vender E isso Não é arte Né A arte Dentro disso Que você está falando É essa expressão Autêntica Mesmo Né Que vem ali De dentro Assim Né Uma coisa Que é real Que é visceral Que é incorporada Né Que faz parte E o quanto Acho que pensar em arte É justamente começar Assim Autocuidar de arte É pensar O que é arte O que é arte Para você Eu acho que É um conceito Tão amplo Que às vezes A gente está se perdendo Um pouco No que é A arte É Então Eu acho Que Que é isso Quando ela entra Realmente Dentro do seu Cotidiano Dentro da sua vida Dentro do seu Bem-estar Né Tipo Você dançar Para se curar Para mover Para mover A energia Do seu corpo Mais do que você Dançar Para ser Uma coreografia Bonita Né Eu acho Que Que a arte Ela passa Por aí Um valor Dela Assim Né Você pintar o quadro Porque é uma expressão Sua É um É o seu Autoconhecimento Né Assim como É isso Da música E você vai descobrindo Aos poucos Né Que você falou Ah Como é que Como é que você vê Como que tua música toca Como que não toca Isso foi uma grande Uma grande Busca E foi uma grande Descoberta ao longo da vida Eu percebia Que eu tocava Às vezes E algumas pessoas Entravam em outro estado Eu antes de ser terapeuta Antes de fazer a renascença Entrava em outro estado E eu não sabia O que que era aquilo Né E eu tinha uma referência Da 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 música Que era a referência Dos Dos grandes mestres Gil Caetano Chico Milton Que tinha uma coisa de TV Que tinha uma Que são maravilhosos Né Maravilhosos Que eu ainda Admiro muito eles Mas tinha aquela referência Da carreira do músico E eu não me encontrava ali Daquela maneira Né E ao mesmo tempo Minha música Causando coisas Que nem eu sabia Nem eu E uma outra coisa Que é legal falar A gente Demora pra dar valor Nas coisas Que a gente faz Porque a gente Fica o tempo inteiro Com um olhado fora Com um olhado A comparação Né Então é um exercício Muito grande Isso também De primeiro Você fazer pra você E aprender A dar esse valor E depois Isso sair E ser uma consequência E sair pra fora Ser uma consequência Né Mas também tem O deixar Você deixar Ela sair pra fora Você acreditar Nela também Né E eu fiquei Muito tempo perdido Até que eu vi E é interessante Dizer Também Que quando você Abre a porta Pra esse autoconhecimento E esse autocuidado Também Que faz parte O universo Vai te mostrando Os caminhos Né E eu tava Super perdido Quando de repente Essa Que era Que eu cito na música Que era mestre De um mestre meu Que foi Era a Sônia Rogério Que já passou Pra outra Ela Ela me deu De presente Uma constelação E aí Eu fui constelar A minha relação Com a música Que tava perdida E aí Nessa constelação A consteladora Que não é por acaso Quando você se abre A consteladora Cantou E eu falei Nossa É aí que minha música Encaixa Daí Encaixou Mas antes Eu tive que passar Por um monte De coisa De Eu sempre Eu sempre acho Que assim O fato de eu não ter conseguido Exercer a minha arte Desde o começo Desde novinho E já Já ter uma carreira Já ter gravado Já aparecer na televisão E não sei o que Foi Fez com que Eu fui atrás Da minha espiritualidade Do meu autoconhecimento Primeiro Né E eu acho Que fez Fez a base Né Pra tudo Pra tudo o resto É a essência Do seu trabalho Né João É muito lindo Isso que você fala Assim A arte A música Como um caminho De dentro Né Como um caminho De percorrer Dentro Pra florescer fora Porque Às vezes Nessa visão deturpada A gente pensa Ao contrário Né Que arte É algo Pro outro Pra gente oferecer Pra gente aparecer Pra gente Ser visto e escutado Mas na verdade É um caminho De encontro com si Em primeiro lugar Né É muito Exatamente A forma como você Sente a arte Né Aí sim É uma arte Que nos leva Ao autocuidado Porque não é toda a arte Que nos leva Pro autocuidado Né Que hoje em dia É chamado de arte Né Exatamente É uma linha É uma linha Tênue Assim Como muitas Coisas na vida Né É uma linha Tênue De você achar Esse equilíbrio Assim De que a música Primeiro Ela é Ela é uma coisa Que é pra sua vida A arte em si Né Pra sua essência Pra sua arte Né Que aliás Tem um Um livro Que é lindo Né Não sei se você conhece Chama Cartas a um jovem Poetas A um jovem Poeta Do René Maria Hilke Que é um poeta Alemão E a primeira Carta Procure essa Primeira Carta Se quiser Ler o livro Inteiro Que é lindo Mas eu me lembro Que marcou muito Essa primeira Carta Que era um Poeta Ele Um Poeta Amador Né Iniciante Escrevia carta Pro poeta Pro poeta Maior Ali Que era o Hilke Né Na Alemanha Na época E ele perguntava O tempo inteiro Escrevia várias cartas Se os versos deles São bons Ele perguntava Pro Hilke E o Hilke Fala um monte De coisa ali Mas uma coisa Maravilhosa Que ele fala Que resume Tudo isso Ele fala Pergunta pra si mesmo Se você É Não escrevesse Os versos Você morreria Se você Morresse Então Seus versos São bons A resposta Né Então É É uma Descoberta Mesmo Assim É um Autoconhecimento Né Descobrir A arte E tornar Ela Visceral Tornar Ela espontânea É um Autoconhecimento Total Estou lembrando As chavinhas O Breno Não sei se ele está aqui Ele até comentou Que o sonho dele É fazer uma renascência Olha lá O Breno está aqui O Breno é um amigo meu Não sei se você conhece ele Ele é formado em teatro Professor de teatro Bem legal também E eu estou dizendo isso Porque eu lembrei Da renascência Assim Quando eu estava O quão foi importante Para mim Você sabe Abrir esses canais Mais do canto Da expressão Da dança Porque eu era bloqueada Por causa disso Eu tinha medo Do que o outro Ia achar Na verdade Ainda sou um pouco bloqueada Mas bem menos E não E eu fui entendendo Que o canto É um lugar De autoconhecimento Mas de autocuidado Cantar para mim mesma Cantar Para vibrar as células Do meu corpo Dos meus órgãos Nós somos Uma caixa ressonante O nosso corpo É feito para isso Para esse canto Para essa expressão Como algo muito Do nosso dia a dia Igual você trouxe Dos nossos hábitos Mas ao mesmo tempo De um grande mistério Porque Imagina assim Toda vez que você canta Uma música Cada vez é uma música Por mais que seja a mesma Que você já sabe Mas cada vez Deve ser um mistério Que se apresenta Cada vez E é muito interessante Que para a minha Renascença também Ah, só lembrando Falar para o Breno E depois também Deixar esse recado Que eu estou fazendo Online Estou atendendo online Graças ao Covid-19 Que me botou De volta Para casa Que eu vim morar Na nossa terra Que eu sempre quis morar Aqui Mas eu tinha dificuldade Porque eu sempre Tinha que estar Fora viajando E eu ainda não tenho Internet lá Mas consegui um amigo Que me empresta Internet Para fazer meus trabalhos Então eu estou fazendo Online E estou morando aqui Junto da natureza Que é uma coisa Que para mim É super importante Então teve Teve esse lado Positivo Dessa história Toda Faz mais um canto Para nós Então eu vou cantar E aí você Você administra Você me fala Quanto tempo falta Para eu saber Que eu quero Cantar a ciranda Que você me pediu Quero cantar uma Que eu cantava sempre Nos shows E nunca mais cantei Porque nunca mais Fiz show E que é uma Bem especial Que eu queria cantar também Se você lembrar De alguma Tem Suave Anjo Que é uma música Para você Que eu acho Importante Aí você me fala O tempo Tá O Breno Está fazendo um comentário Aqui Você viu? A arte Como uma necessidade Para que você Não fique doente Vou cantar uma Aqui também Que eu gosto muito também Chama Solstício Ah, que legal Independente Mente De eu ir Com você Nosso caminho Ninho Está aí Pra se ver Sou um solstício Início Início De uma Nova Estação Melhor Sair Sem dor E vou Rimar Todo amor A minha Casa Fica Sempre Aberta Pra você E para tudo Aquilo que Plantei No arco-íris Ou nas pedras Que cruzamos Desse rio Nos dias De chuva E De sol Anda Anda Vai buscar a falta Que o mundo Que o mundo Gira Amor Canta Que o mundo Dança Amor Se ame Que a vida só encontra quem Se ama Tem água, tem água, tem aquela imensidão A sombra na floresta tem a luz do coração Tem água, tem água, tem aquela imensidão A sombra na floresta tem a luz do coração Água, tem água, tem aquela imensidão A sombra na floresta tem a luz Ama que a vida só encontra quem se ama Faltam dez minutinhos, se você quiser seguir aí pra aproveitar, tô adorando, essa velhinha representa a nossa fogueira. Então tá, vou cantar mais uma que é, eu tinha preparado, André Luiz tá aí também, né, eu pensei em tocar Primavera, mas acho que não vai dar tempo que Primavera dá um recado interessante sobre essa coisa que eu acho que tem a ver com autocuidado, que é você ter um tempo pra si mesmo, você lutar pra que seu tempo seja seu. Né, e de mais ninguém, assim, prioritariamente seu, né, então quanto mais você puder mover sua vida, claro que tem trabalhos que a gente tem que fazer, tem dinheiro que a gente tem que ganhar, mas quanto mais você puder mover sua vida pra que possa chegar nesse momento, eu acho isso importante, agora que eu falei, né, vou ter que cantar ela, né. Então eu vou cantar ela, que é uma parceria com o André Luiz. O André ainda tá aí? Fazer igual a live da Tereza, né, chama o André. A cada novo dia se apresenta Uma nova flor Em cada flor transitar Toda alquimia Você não notou Sai para o seu trabalho diário Sai para o seu trabalho diário O menino lhe falou E chamou Mas você não viu O menino lhe sorriu Você não lutou A cada novo dia A cada novo dia se apresentam Novos raios de sol Abre a janela e Deixe ele entrar Mas você não está Mas você não está A primavera se foi A primavera se foi A primavera se foi Você não olheu Mas você não está Mas você não está Mas você não está Mas você não está E na ciranda do tempo Eu lhe pergunto Eu lhe lembro O que foi feito no poema De viver simplesmente O que foi feito no poema Desse poema Desse poema que é você E que Deus escreveu Tá nas entrelinhas Que todos os dias Que todos os dias São seus E na ciranda do tempo Eu lhe pergunto Eu lhe lembro E na ciranda do tempo Eu lhe pergunto Eu lhe pergunto Eu lhe lembro O que foi feito no poema De viver simplesmente O que foi feito no poema Desse poema Desse poema que é você E que Deus escreveu Pra fazer entrelinhas Que todos os dias São seus 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 Nossa O que foi feito no poema E que Deus escreveu Tá nas entrelinhas Que todos os dias São seus Arrou Nossa Que profundo Que lindo Faltam Três minutinhos Pra acabar Ver se você Finalizar com o canto O Breno adorou A sua aqui também A Karina Diz que vai dormir O dia bem Que legal Que bom Eu também Tô super feliz Muito grata João Tô super nutrida Eu achei muito curto E eu também Quero fazer esse bate bola Que eu adoro ouvir você falar Quer finalizar com o canto? Aproveitar esses minutinhos Depois a live Vai ficar gravada A gente pode passar Pra quem não viu Tá bom Pra receber Esse axé seu Que lindo Que Deus abençoe Cada vez mais seu caminho Amém Nós todos E Bom Então Acho que vou fazer a ciranda Que é a mais culta Se lembrar Toda ciranda vem da mesma melodia Do recifre da floresta Do canto de lia Minha ciranda Minha ciranda Vem daí Da mesma banda Solta um verso Para o ar Pois agora Eu vou falar A pra esse povo Que de pronto Está me ouvindo Foi agora Que eu cheguei Mas também Eu já vou ir É que o meu rio Já chegou até aqui Já cantou E já dançou E agora Vai partir É que o meu rio Já chegou até aqui Já cantou E já dançou E agora Tende aí Deixa a saudade Que não tem explicação Só pra pôr uma flautinha Na memória da canção Deixa a saudade Que não tem explicação Só pra pôr uma flautinha Na memória da canção É que a vida não foi feita pra parar É como o movimento da terra e do mar É que a vida não foi feita pra parar É como o movimento da terra e do mar É que a vida não foi feita pra parar É como o movimento da terra e do mar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É como o movimento da terra e do mar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu vou, passo, sai do lugar Veja meu canto, não tem contradição Se eu parar esta ciranda, ainda bate um coração Veja meu canto, não tem contradição Se eu parar esta ciranda, ainda bate um coração Veja meu canto, não tem contradição Se eu parar esta ciranda, ainda bate um coração Veja meu canto, não tem contradição Se eu parar esta ciranda, ainda bate um coração 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 Obrigada Obrigada Obrigada